É com grande alegria que recebemos em audiência pública, na Comissão de Relações Exteriores, Sua Excelência, o chanceler Luiz Alberto Figueiredo Machado, que hoje faz, por assim dizer, sua estreia perante esta Comissão como Ministro de Estado das Relações Exteriores, em atendimento à Resolução nº 4. Como sabemos, esta resolução prevê, a cada início de sessão legislativa, a realização de audiência pública com os titulares das pastas de Relações Exteriores e Defesa Nacional para que prestem informações relevantes no âmbito das suas respectivas competências. Nos próximos dias, nós também estaremos recebendo aqui na Comissão, Sua Excelência, o ministro e também o embaixador Celso Amorim, que estará falando sobre os desafios da defesa brasileira. O objetivo desta audiência pública, portanto, é discutir os rumos da política externa brasileira em momento de transição no âmbito do Ministério das Relações Exteriores e das profundas mudanças no sistema internacional, a fim de oferecer ao titular da Casa do Rio Branco a oportunidade de compartilhar com o Parlamento sua visão sobre os principais temas da agenda diplomática brasileira, as oportunidades que temos diante de nós e os riscos que devemos evitar. Diplomata de carreira desde 1980, nosso convidado galgou todos os degraus do serviço público exterior, que todos sabemos ser uma grande escola do mundo e do Brasil. Na Secretaria de Estado, foi assessor e chefe de divisão, diretor de departamento e subsecretário no exterior, serviu como secretário da missão na ONU, na embaixada em Santiago, foi conselheiro em Washington e Ottawa, além de ministro conselheiro na Unesco, em Paris. Essa rica trajetória que lhe permitiu acumular experiência bilateral e multilateral nas mais variadas temáticas em alguns dos mais importantes processos negociadores dos nossos tempos. Habilita seguramente o chanceler Figueiredo a cumprir com brilhantismo suas novas e relevantes funções à frente do Ministério das Relações Exteriores à Casa do Rio Branco. Vossa Excelência assumiu as rédeas do Itamaraty em crise. Isso nós não podemos negar. Em alguns momentos recentes, pareceu que o Ministério das Relações Exteriores esteve perigosamente desconectado da realidade, como se estivesse distanciado do Brasil real e de seus desafios. Eu vou com a afirmação pública do sempre saudoso ex-presidente Tancredo Neves, quando se preparava para assumir o governo, aspas, dizia Tancredo. Sempre defendia a política externa do Itamaraty nas suas linhas gerais e fundamentos. Tenho mesmo dito que se há um ponto na política brasileira que se encontrou o consenso de todas as correntes, esse ponto é realmente o consenso, esse ponto é realmente a prática externa levada a efeito pelo Itamaraty. Nota-se que Tancredo se referia à política externa praticada pelo regime militar, alçando-a a patamar de legitimidade típico das políticas de Estado, que tem índole permanente. E é o mesmo sentimento que se identificava por trás de algumas críticas a que o Itamaraty e suas ações estiveram submetidas em tempos recentes. O Itamaraty permanentemente aberto ao diálogo com a sociedade brasileira e com o seu parlamento é o que se reclamava. O que se deseja é que a nossa chancelaria, respeitada no mundo todo e no Brasil por sua eficiência e qualificação, possa reassumir seu protagonismo, como reconheço que já volta a ocorrer no debate sobre as graves opções da política externa que o Brasil tem diante de si no contexto de um mundo em rápida e profunda transformação nas relações de poder, na economia e no comércio. Na reinvenção de um sistema internacional que seja mais compatível com a emergência de nossos atores, com a realidade das nossas tecnologias, com as características, enfim, de um mundo em que as fronteiras nacionais se tornaram porosas e flexíveis. O grande desafio da nossa geração é não desperdiçar oportunidades para que o Brasil cumpra seu destino de país importante neste mundo novo, cujo redesenho se vai revelando a cada dia. Opções e estratégias equivocadas, quando não irreversíveis, demandarão décadas para serem corrigidas. Vossa Excelência tem experiência pessoal para lidar com o êxito e em papel protagônico como chefe do Ministério das Relações Exteriores, por uma ampla experiência demonstrada ao longo da sua vida profissional, inclusive como negociador principal da Rio+, de negociações globais que se travam no presente momento, que são vitais para o futuro. Portanto, é com muita alegria, Sua Excelência, Embaixador Figueiredo, que nós o recebemos aqui na Comissão de Relações Exteriores, a quem concedo a palavra para a sua exposição. Muito obrigado, Sr. Senador Ricardo Ferraço, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Senhoras e senhores senadores, que muito me honram com sua presença aqui. Senhoras e senhores embaixadores, representantes diplomáticos. Vejo também alguns colegas a quem agradeço muito a presença. Senhoras e senhores membros da imprensa, eu queria dizer, inicialmente, que é com uma enorme satisfação e com um grande sentido de dever democrático que eu participo desta audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Eu reconheço, no diálogo com essa comissão, uma atividade absolutamente essencial da minha atuação como ministro de Estado. Esta é uma oportunidade ímpar de expor o que o Itamaraty tem feito e pretende fazer, esclarecer dúvidas, de recolher preocupações e expectativas do Senado. É, sobretudo, um canal para aprimorar a atuação externa do Brasil. Durante a minha gestão, eu considero fundamental manter contatos regulares com esta Casa e com o Parlamento como um todo, como prometi desde o meu discurso de posse. O Itamaraty tem que estar sempre aberto à sociedade brasileira, tem que estar muito próximo do Parlamento e tem que poder ouvir os conselhos, as recomendações, as visões, as críticas, enfim, tudo o que é feito em nome de um aprimoramento, não só do serviço exterior, mas como da política externa do Brasil. E é dessa forma que eu vejo e recebo todas as sugestões e os comentários. Eu fiquei, dentro desse contexto, muito feliz em ter recebido, ainda que muito informalmente, membros desta comissão no Itamaraty, em setembro passado, pouco tempo depois da minha posse. que foi, digamos, um início de um diálogo que eu, novamente digo, quero que seja constante, mas que pela primeira vez oficialmente me traz a esta comissão. Eu posso lhes dizer, desde o início, que, seguindo orientação da presidenta Dilma Rousseff, eu buscarei maximizar o papel da política externa como um verdadeiro instrumento do desenvolvimento nacional. Eu não entendo política externa, a menos que seja um contribuinte do desenvolvimento, de um projeto de desenvolvimento de um país. Esse é o rumo que eu quero contribuir para consolidar e esse é o sentido básico da ação futura nossa. O Itamaraty é a face externa de um país que tem privilegiado o crescimento econômico com inclusão social e, ao mesmo tempo, com proteção ambiental como objetivos fundamentais. Nessas minhas palavras iniciais, eu pretendo expor, em linhas genéricas, como vejo alguns dos principais desafios que o Brasil tem diante de si em sua política exterior. Tais desafios estão intimamente relacionados com a realidade do país, sim, sem dúvida, mas também com um contexto internacional desafiador, como bem disse V. Exª em sua introdução, que eu agradeço muito pela densidade e pelo fato de ter permitido um encaminhamento muito mais fácil do que eu vou dizer, já que V. Exª tocou em questões fundamentais. Esses desafios são tão mais verdade quanto vemos um mundo que tem experimentado grandes transformações que incidem sobre a própria distribuição do poder mundial. Entre elas está, com um papel cada vez mais importante e articulação cada vez mais frequente, estão os chamados países emergentes, como o nosso. No mundo multipolar, é natural que haja distribuições novas, configurações novas. E o Brasil tem sido extremamente ativo na participação dessas arquiteturas novas e agrupamentos novos para obtermos uma inserção internacional que corresponda a, como eu disse, um projeto de desenvolvimento nacional, que necessariamente tem que se projetar internacionalmente. Ao longo da última década, nós podemos identificar vários exemplos que apontam para essa reorganização do cenário internacional, desse verdadeiro reordenamento multipolar. Por exemplo, a substituição do G5 ou do G8 pelo G20 como principal instância internacional de coordenação econômico-financeira. Temos um processo de reforma, ainda que razoavelmente lento, do Fundo Monetário Internacional, dando mais voz, maior peso aos chamados países emergentes. Temos a criação de instâncias novas, às quais eu já me referi, como o agrupamento BRICS, que realizará sua sexta cúpula em Fortaleza, em julho próximo. Temos o Foro Índia-Brasil-África do Sul, o IBAS, cujos países atuam juntos na reforma das estruturas de governança global e na implementação de políticas públicas de inclusão social. Ou, ainda, o próprio fato de que a Organização Mundial de Comércio passa a ser presidida pela primeira vez em sua história por um brasileiro, cuja principal base de apoio para sua vitória foram, sem dúvida nenhuma, os países em desenvolvimento. A despeito de todas essas mudanças, nós temos que ter também muito claro que as estruturas de governança global ainda não refletem plenamente as realidades novas que encontramos no campo internacional. E é natural, as instituições são reformadas sempre a posteriori. Elas não se adiantam ao processo político, a reforma delas vai ser sempre o resultado do amadurecimento de um processo. O exemplo mais claro é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja estrutura e métodos de trabalho remetem a um mundo que não existe mais. E eu gosto de dizer sempre, quando foi estabelecido o Conselho de Segurança, em 1945, não só o mundo era outro, mas países como a Índia nem sequer eram um país plenamente independente e estruturado. A Alemanha estava destruída com a guerra, o Japão também. Países que hoje são grandes atores internacionais, na época, não o eram. Portanto, a estrutura do Conselho de Segurança que temos hoje reflete um mundo de 70 anos atrás. E, portanto, buscamos e buscaremos sempre mudar a governança, especialmente numa área tão delicada quanto a da paz e segurança internacional, para que essa governança reflita, sim, as realidades do mundo de hoje. Nós seguiremos empenhados, portanto, em promover a atualização dessas instâncias de governança global em benefício de um sistema internacional mais representativo e, portanto, mais legítimo e eficaz. As transformações, porque tem passado o Brasil, são muito significativas. Isso também gera novas oportunidades e desafios para nossa atuação externa. A política externa de um país é, em grande medida, reflexo de sua realidade interna e tem que ser sempre um reflexo de sua realidade interna. As mudanças ocorridas no Brasil vão além da ascensão do país à sexta ou sétima economia do mundo. Nós experimentamos uma expressiva elevação de renda e de emprego. Nós retiramos da pobreza 36 milhões de brasileiros, fizemos ascender outros 42 milhões à classe média. O Brasil tornou-se, e isso é importante que se tenha plena consciência, uma referência mundial em programas de inclusão social e erradicação da pobreza. É visto como um exemplo de um país que deu um salto de crescimento com distribuição de renda em contexto democrático e de respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. Isto não é fácil. Eu, sempre que recebo visitantes, Há uma curiosidade muito grande e uma busca de compreensão maior como o Brasil conseguiu o que há muitas décadas atrás os economistas diziam que era impossível o crescimento ser acompanhado simultaneamente da distribuição de renda, da inclusão social. Havia, como os senhores bem sabem, e alguns sabem muito bem porque se insurgiram contra isso ao longo dos anos, havia uma teoria de que primeiro a economia tinha que crescer para que depois o povo pudesse se beneficiar desse crescimento. Nós mostramos que era possível fazer de uma outra forma. E hoje em dia há um enorme interesse internacional por olhar o nosso exemplo e compreender como ele pode ser replicado em outros países. Além disso, dessas circunstâncias às quais eu já me referi, o Brasil, com a exploração do pré-sal, será um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tornando-se, em realidade, o único país de dimensões continentais com capacidade de exportação líquida no tripé bens agrícolas, recursos minerais e recursos energéticos. Além disso, por termos adotado e cumprido metas voluntárias de emissões de gases de efeito estufa e liderado as negociações de desenvolvimento sustentável, como a Rio+, o Brasil exerce um papel central na formação da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 das Nações Unidas e também nas negociações sobre mudança do clima. Essas negociações determinarão o futuro do planeta e o modelo de produção e consumo mundial nas próximas décadas. A nova configuração das cadeias globais de valor, por sua vez, requer de todos os países estratégias atualizadas de inserção externa do ponto de vista do comércio e dos investimentos. Essa conjunção maior de mudanças internas no Brasil e externas no cenário internacional tem e continuará a ter efeitos significativos e decisivos sobre a formulação e a implementação da política externa brasileira, que tem que estar perfeitamente informada, perfeitamente sintonizada, tanto com as mudanças internas, quanto com os novos desafios do cenário internacional. as transformações aceleradas do mundo e do Brasil exigem uma política externa que seja e que continue a ser capaz de identificar e aproveitar as novas tendências em âmbito nacional e internacional, sempre tendo em vista que um dos objetivos centrais de política externa de um país como o Brasil é o desenvolvimento econômico, social, político e cultural em benefício do conjunto de sua população. Me atendo à questão da política externa. Eu vejo duas vertentes, senhor presidente, fundamentais de atuação do Brasil. Na primeira vertente estão os temas que eu chamaria de temas que conformam a agenda clássica de uma política externa. Entre eles, por exemplo, estão questões ligadas à integração regional, todos os relacionamentos políticos bilaterais, a diplomacia econômica e as questões ligadas à paz e segurança internacional. Na segunda vertente, eu identifico o que eu chamo de novos temas, embora alguns deles sejam novos, outros não tão novos assim, porém que assumiram um papel e uma relevância e um especial significado para nós e para o mundo como um todo, como são o combate à fome e à pobreza, o desenvolvimento sustentável, a mudança do clima, a promoção dos direitos humanos ou ainda temas muito novos como a questão da governança na internet. Abordando inicialmente a chamada agenda clássica, os temas da diplomacia econômica são absolutamente cruciais na atual etapa do desenvolvimento nacional, em que, entre outros desafios, está o de elevar o nível de competitividade internacional de nossa economia, nossa inserção nos mercados e, portanto, atividades que gerem para nós e para os brasileiros emprego e renda. Temos aqui várias tarefas, como a de levar adiante e concluir negociações comerciais externas, entre as quais eu ressalto o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, incrementar o valor agregado ao produto nacional, expandir a qualificação de nossa mão de obra, incentivar a inovação e as parcerias em educação, ciência e tecnologia, assegurar o espaço no ordenamento jurídico internacional para a promoção de políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento, reformar a governança econômico-financeira global, amparar o empresário brasileiro que exporta e se internacionaliza e atrair investimentos que auxiliem nosso esforço de desenvolvimento. Trata-se, portanto, de uma agenda ampla e diversificada em várias frentes, que deve abranger instâncias bilaterais, regionais e multilaterais de formato variado. É um esforço que requer ação conjunta de várias esferas do governo com envolvimento também de distintos segmentos da sociedade, como empresariado, academia, sindicatos e movimentos sociais. Nesse esforço, no contexto desse esforço, nosso compromisso com a integração regional no Mercosul e na América do Sul permanece em primeiro plano. O Mercosul, como bem se sabe, não se resume a um bloco comercial, apesar de ter alcançado importantes resultados nesse campo. O comércio intra-bloco multiplicou-se mais de dez vezes em duas décadas, saltando de 5,1 bilhões de dólares em 1991 para 58,2 bilhões em 2012. Os significativos resultados comerciais do Mercosul explicam-se pela adoção de um modelo de negociação e de uma agenda de projetos que privilegiam o desenvolvimento socioeconômico e a diversificação produtiva dos Estados-partes. Como resultado, observou-se, após a criação do bloco, o fortalecimento e a diversificação dos setores industriais nos Estados-partes. O Mercosul também foi capaz de gerar arranjos de integração produtiva muito significativos, como é o caso de cadeias de produção industrial, especialmente o caso entre a cadeia automotiva Brasil-Argentina, que juntos são hoje o terceiro maior mercado global de automóveis, depois da China e Estados Unidos. Além disso, o bloco possui uma agenda que vai muito além dos aspectos econômico-comerciais, com iniciativas e políticas comuns que vão da infraestrutura às telecomunicações, da ciência e tecnologia à educação, da agricultura familiar ao meio ambiente, da cooperação fronteiriça ao combate aos ilícitos transnacionais, das políticas de gênero à promoção integral dos direitos humanos. O Mercosul é, portanto, por tudo, por todas essas razões, um importante instrumento de promoção da estabilidade política na região e da prosperidade econômica de seus membros. em suma, nossa participação no Mercosul tornou-se uma política de Estado e é primordialmente um projeto de desenvolvimento socioeconômico compartilhado, com o objetivo de ter um impacto direto na vida e no bem-estar das pessoas. Ainda na agenda clássica da nossa atuação externa, nossos interesses se projetam naturalmente para além da esfera regional. Multilateralismo mantém-se como base permanente de nossa ação externa, inclusive nos temas de paz e segurança internacional, que se revestem mais do que nunca de plena relevância e atualidade. Igualmente atual e pleno é o apego do Brasil à solução pacífica de controvérsias, posição que, mais do que tudo, reflete os valores que encarnamos como sociedade. O mundo que se vai delineando deve recusar o uso ilegal da força e fundar-se no diálogo como método de superação de diferenças. Esse é um caso evidente, por exemplo, no caso da Síria. O fim do conflito e da violência que continua a ceifar tantas vidas dia a dia só é possível mediante negociações lideradas pelos próprios sírios com um apoio ativo e constante da comunidade internacional como um todo. essa foi a mensagem fundamental que o Brasil transmitiu na conferência de Genebra 2 e continuamos prontos a dar nossa contribuição à paz naquela nação irmã onde tantos brasileiros têm raízes familiares. também na Palestina negociar continua sendo um imperativo urgente. É chegada a hora de finalmente tornar a solução dos dois Estados uma realidade. O Brasil mantém firme seu compromisso de cooperar com a comunidade internacional e com as partes envolvidas para alcançar esse objetivo. Nessas questões e outras estamos plenamente dispostos a desempenhar o papel que cabe ao Brasil. Foi essa mesma determinação que nos motivou e nos mantém à frente da missão das Nações Unidas de estabilização no Haiti. Sem dúvida nenhuma como eu já disse uma parte nuclear da chamada agenda clássica de política externa é composta por nossas relações bilaterais que são tradicionais nossas relações com os países desenvolvidos nossas relações com os países em desenvolvimento cada vez mais crescentes e profícuas e sem dúvida nenhuma é parte da missão do Itamaraty promover essas relações torná-las mais densas mais ágeis e sem dúvida nenhuma que elas tragam mais benefícios mútuos tanto ao povo brasileiro quanto aos povos dos países com os quais mantemos relações digo como um parêntese aqui que o Brasil é um dos 12 países do mundo que mantém relações diplomáticas com todos os países do mundo eu acho isso um um dado da maior importância que mostra por um lado a abertura do Brasil ao mundo que mostra também a nossa capacidade de dialogar com o mundo e que mostra a nossa vontade de nos inserirmos num mundo melhor e mais justo e mais próspero em benefício de todos e do povo brasileiro ao lado dessa agenda que eu chamei de clássica que é a tradicional da nossa ação diplomática há um conjunto amplo de novos temas que passam a demandar maior atenção do Brasil e que se relacionam diretamente com as transformações do mundo contemporâneo me refiro especialmente a crescente importância da agenda do desenvolvimento social a definição de novos paradigmas de desenvolvimento sustentável aos compromissos internacionais em matérias de direitos humanos as questões relativas ainda às novas tecnologias de comunicação e nesse ponto especialmente a questão da governança global da internet o Brasil está muito bem posicionado para ter um papel importante equivalente à nossa dimensão nas negociações dessa nova agenda internacional com uma economia que hoje é maior com uma sociedade mais justa com uma diplomacia atuante e respeitada em todos os fóruns de negociações internacionais o Brasil ganhou mais projeção mais influência e tornou-se uma referência no tratamento da agenda do desenvolvimento hoje o Brasil como eu disse já e repito é reconhecido externamente sobretudo por seu progresso econômico e social e por sua disposição e capacidade de compartilhar experiências como é o caso das tecnologias sociais que nós desenvolvemos isso constitui um dos mais importantes ativos diplomáticos que nós temos hoje em dia as conquistas econômicas e sociais alcançadas nos últimos anos vieram a somar-se aos recursos e atributos que em seu conjunto nos singularizam nós somos um país de dimensões continentais abundância de recursos ausência de conflitos étnicos ou de movimentos separatistas democracia sólida e sociedade civil atuante compromisso com os direitos humanos consciência ambiental um país que tem uma capacidade de atuação externa que é admirada pela coerência entre o discurso e a prática nós vivemos numa situação de paz em nossa região e com nossos vizinhos é importante ressaltar o Brasil hoje está cercado por vizinhos onde vige plenamente onde vigem as instituições democráticas com governantes democraticamente eleitos o que não ocorria necessariamente em certos casos no passado isso é parte de uma construção isso é parte de uma construção integradora que para nós é fundamental em articulação com os demais órgãos governamentais competentes o congresso nacional e a sociedade civil eu tensiono valorizar cada vez mais a nossa diplomacia social temos que nos preparar para essa agenda nova de modo a realizar ao máximo seu potencial diplomático tenho buscado reforçar o número e a qualificação dos nossos quadros nas áreas do Itamaraty que se ocupam dos temas sociais inclusive em matérias de direitos humanos em matéria ambiental já temos um patrimônio diplomático acumulado e uma liderança internacional reconhecida na Rio mais 20 que sediamos em 2012 contribuímos para a consolidação de um conceito renovado de desenvolvimento com papel destacado ao objetivo da erradicação da pobreza o mundo tem agora o desafio de implementar plenamente o desenvolvimento sustentável integrando de forma efetiva as dimensões de crescimento econômico inclusão social e proteção ambiental nós vamos sempre até os senhores sabem por uma questão de formação passada eu quero que o Itamaraty continue a contribuir ativamente e decisivamente no êxito das negociações que teremos para a frente na questão da mudança do clima negociações que estão em curso e que deverão se concluir esperamos todos em 2015 as ações do Brasil nessa área são ativas e ambiciosas nós acreditamos que a agenda multilateral do clima ela não apenas tem que ser remodelada mas ela tem que ser intensificada as discussões sobre o tema tem que ser pautadas por um princípio clássico de não regressão e ou seja a não aceitação de retrocessos com relação a compromissos assumidos anteriormente é o mesmo espírito que nos guiará tudo que fizemos antes é algo que está adquirido não podemos regredir temos que intensificar daqui para a frente porque fica muito claro e a ciência mostra que temos que todos atuar de maneira urgente no período recente o Brasil se transformou ainda entre país beneficiário em país prestador de cooperação técnica nós temos recebido demandas crescentes de cooperação de países interessados em conhecer mais de perto nossas políticas e nossas tecnologias sociais que vão desde os biocombustíveis a luta contra a AIDS passando pelo conjunto de ferramentas que concebemos e adotamos em matéria de desenvolvimento social a agência brasileira de cooperação do ministério das relações exteriores é um braço fundamental da nossa atuação diplomática e é responsável hoje por centenas de ações de cooperação técnica implementadas em quase 100 países em desenvolvimento é a nossa face solidária é a nossa face de inserção internacional como um país amigo que está presente e não só está presente mas está colaborando com o desenvolvimento de países do chamado terceiro mundo ainda nesse campo da nova agenda eu gostaria de dizer uma palavra especial sobre as questões relativas ao direito à privacidade na era digital a governança da internet e a questão da segurança cibernética esses temas ganharam particular relevância para nós na sequência de notícias divulgadas a partir de junho do ano passado de interceptação não autorizada de comunicações e dados de cidadãos brasileiros de empresas membros do governo e a própria presidenta da república desde o início das denúncias de monitoramento o governo brasileiro tem empreendido ações em vários âmbitos são marcos nesse processo a aprovação pela Assembleia Geral da ONU em dezembro passado de uma resolução sobre direito à privacidade na era digital apresentada em conjunto por Brasil e Alemanha e copatrocinada por um número expressivo de países e finalmente adotada por consenso pela Assembleia Geral da ONU essa convocação de uma discussão pelo Brasil foi feita na esteira do discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura do último debate geral nas Nações Unidas e nos leva também como passo adicional a convocação de uma reunião multissetorial global sobre governança da internet a ser realizada em São Paulo em abril próximo o lançamento da reunião de abril essa que ocorrerá em São Paulo sinalizou a disposição do Brasil em liderar um movimento em favor do aprofundamento da cooperação internacional voltada para a construção de uma governança na internet é inédita a decisão da senhora presidenta da república de conferir um caráter multissetorial a essa reunião com a participação igualitária de atores governamentais e não governamentais na definição da agenda e no processo decisório além de servir de poderoso incentivo para o engajamento de atores não governamentais sua participação impede igualdade conferirá maior ainda maior legitimidade as decisões a serem alcançadas e será um marco no tratamento internacional de aspectos vinculados à internet sempre e sempre em busca da garantia da liberdade de expressão na internet e sempre em busca da garantia de proteção dos direitos individuais e dos países e dos povos eu gostaria além disso de dimensionar rapidamente o papel que assumiram os mega eventos esportivos em nossa atuação diplomática após a realização dos jogos pan-americanos em 2007 o Brasil vive o que se poderia chamar de a década do esporte nós sediamos os jogos mundiais militares em 2011 a copa das confederações em 2013 temos no horizonte próximo a copa do mundo da fifa em 2014 temos os jogos mundiais dos povos indígenas em 2015 os jogos olímpicos e paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e os jogos universitários mundiais em 2019 como tem repetido a senhora presidenta da república os mega eventos esportivos devem ter um efeito multifacético no Brasil e na sociedade brasileira inclusive devem ser um poderoso aliado para uma conscientização internacional cada vez maior no combate à discriminação racial étnica de gênero enfim qualquer tipo de discriminação e ser um poderoso instrumento de promoção da paz do diálogo e da cooperação com vistas ao desenvolvimento e à inclusão social no caso da copa do mundo de 2014 o Itamaraty deverá ter um papel importante durante o evento em termos de organização da cooperação esportiva vistos cerimonial promoção cultural enfim e juntamente com outros órgãos o ministério atuará nas 12 cidades sedes do torneio e nas 3 capitais que abrigarão centros de treinamento Aracaju Maceió e Vitória em regime de plantão nos centros integrados de comando e controle regionais sendo instalados pelo governo no federal a ideia é que haja sempre uma unidade do Itamaraty nessas cidades para que sirva de mesmo de enlace entre as delegações estrangeiras e o governo mas também sirva como apoio para eventuais casos de assistência consular que sejam necessários e que são normais num evento desse porte então além disso medidas já tomadas e com vistas a lidar com o afluxo de pessoas que esperamos será grande nós estabelecemos a concessão de vistos temporários especiais facilitados criados exatamente com o objetivo de atender o contingente de torcedores estrangeiros que se deslocarão ao país e que serão emitidos de forma prioritária e gratuita por nossas embaixadas e consulados no exterior a propósito eu não quero deixar de me referir aos esforços crescentes do ministério das relações exteriores para fazer frente a tarefa de assistência aos brasileiros no exterior não é um segredo ao contrário é uma nova característica do Brasil o fato de que muitos brasileiros foram viver no exterior nas últimas décadas e isso traz ao Itamaraty um desafio cada vez maior de atender plenamente a esses brasileiros que se radicaram no exterior mas também é um resultado desse crescimento brasileiro e dessa inclusão social que nosso país atravessa o enorme fluxo de viagens de brasileiros ao exterior o fluxo de turismo de brasileiros ao exterior que também nos traz novos e singulares desafios na área de atendimento aos nossos compatriotas no exterior ainda que muitas vezes os recursos sejam limitados e haja um sacrifício pessoal e um empenho enorme de nossos funcionários nos postos aos quais eu quero prestar minha homenagem e reconhecer o empenho os nossos quadros estão portanto sempre permanentemente à disposição dos brasileiros no exterior para atender as necessidades do cidadão fora do território nacional o trabalho prestado pelos servidores consulares brasileiros no exterior pode ser por exemplo quantificado em números muito impressionantes em 2013 os 182 consulados e setores consulares de embaixadas nossas no exterior processaram mais de 275 mil documentos de viagem cerca de 550 mil vistos e mais de 800 mil atos notariais e de registro civil os números são impressionantes e mostram um crescimento muito grande e mostram como eu disse um desafio cada vez maior para os meios que nós temos mas também mostram que o atendimento está ocorrendo com números bastante altos eu tenho presente muito presente a necessidade de aperfeiçoamento constante dos serviços consulares prestados pelo Itamaraty a sociedade brasileira que tem que dar resposta a essa a esse crescimento da demanda e esse atendimento é para nós por todos os títulos prioritário para tanto eu espero poder contar sempre com a parceria e apoio do Congresso Nacional para garantir que sempre haja a disponibilidade dos meios necessários ao cumprimento dessas funções senhor presidente eu vejo que me estendi um pouco e eu gostaria de concluir retomando o ponto que toquei no início de minha intervenção minha firme determinação e compromisso de ampliar a abertura do Itamaraty à sociedade brasileira eu considero fundamental valorizar a interação do Itamaraty com o conjunto do governo dos demais poderes e da sociedade civil os temas de política externa felizmente mobilizam cada vez mais o interesse e a atenção dentro do país trata-se de um desenvolvimento muito positivo da nossa democracia que ocorre em momento em que se amplia a projeção externa do Brasil e cresce a percepção no plano interno sobre a relevância dos assuntos internacionais e seu impacto sobre a realidade e os destinos nacionais nesse contexto senhor presidente o Itamaraty iniciará ainda este mês uma série de eventos de diálogo entre o governo congresso e sociedade civil sobre temas centrais da política externa brasileira além de entidades públicas os eventos reunirão representantes da academia da imprensa dos movimentos sociais de organizações não governamentais dos sindicatos e de setores empresariais com isso nós daremos conteúdo concreto a essa determinação a qual eu me referi de maior abertura e interação com a sociedade brasileira esses eventos que eu chamo de diálogos sobre política externa ocorrerão ao longo do mês de março se iniciarão esse mês ainda como eu disse no final do mês ocorrerão ao longo do mês de março e contribuirão para como eu disse o aperfeiçoamento desse diálogo é óbvio que o diálogo não se esgotará com esse exercício mas esse exercício abrirá portas e canais para a continuação desse diálogo e como resultado desse processo o Itamaraty elaborará um livro branco da política externa brasileira que conterá princípios prioridades e linhas de ação da política externa e a elaboração desse livro branco que eu acho da maior importância será sim um fruto desse diálogo desse diálogo aberto arejado participativo como necessariamente tem que ser com isso eu creio que o Itamaraty poderá dar sua modesta contribuição para o aprimoramento que deve ser permanente do debate democrático sobre as políticas públicas implementadas no país é um imperativo que nos mobiliza a todos aqui reunidos e que informará em caráter prioritário a minha gestão à frente do Ministério das Relações Exteriores eu queria agradecer sobremaneira a honra do convite reiterar o meu prazer de estar nessa casa que é a casa do povo brasileiro e fico desde já à disposição de todos para responder a eventuais comentários ou eventuais pedidos de esclarecimento muito obrigado senhor presidente senhor presidente senhor presidente Obrigado.